Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. Você sabe como divulgar o seu negócio? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer. A comida de João e Maria é muito elogiada por todos. Eles transformaram a cozinha da sua casa em um negócio lucrativo. Começaram vendendo para vizinhos, amigos e parentes. Depois fizeram folhetos e entregaram em pequenos negócios do bairro. Da noite para o dia, já eram conhecidos em toda a cidade, graças à propaganda boca a boca. O dinheiro foi entrando e investiram em ações de degustação em supermercados, lojas de departamento, shopping centers e eventos. O resultado foi tão bom que criaram um website de comércio eletrônico com programa de fidelidade, canais e perfis em redes sociais. Quando já estavam conhecidos em todo o país, participaram de programas de televisão e em vídeos de outros canais do mesmo nicho. E você, como vai divulgar seu negócio? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Até mais, tchau!